Eu vejo o mundo de jeito, de amor muito mais que perfeito Pra gente ficar numa boa, bora a nossa onda! Jamais nem sei que fosse terminar Do jeito que acabou, eu me entreguei E tendo pra você, te dei o meu calor Como eu me dediquei, você não deu valor Mas eu não consigo encontrar a saída Fazer você voltar, vamos recomeçar Eu vejo o mundo de jeito, de amor muito mais que perfeito Pra gente ficar numa boa, pra gente ficar numa boa Um mundo de felicidade, que dure pra eternidade Pra gente ficar numa boa, jamais, jamais, jamais Jamais pensei Pensei Que fosse terminar Do jeito que acabou, eu me entreguei E tendo pra você, te dei o meu calor Como eu me dediquei, você não deu valor Mas eu não consigo encontrar a saída Mas eu não consigo encontrar a saída Fazer você voltar, vamos recomeçar Eu vejo o mundo de jeito, de amor muito mais que perfeito Pra gente ficar numa boa, pra gente ficar numa boa Eu vejo o mundo de felicidade, que dure pra eternidade Pra gente ficar numa boa Eu vejo o mundo de felicidade, que dure pra gente ficar numa boa É o nosso amor da É o nosso amor da É o nosso amor da